Hoje eu vou mostrar para vocês os cuidados que eu tenho com o meu cabelo antes de dormir. É assim que eu sempre mantenho ele com esse aspecto hidratado. Bom, eu sempre começo com o tônico, esse tônico ele é para aplicar na raiz do cabelo. Então eu começo assim, passando para lá e para cá. Ele já tem um aplicador, então só você encostar na raiz e já desce o produto. Aí eu só faço assim, separo o cabelo e vou passando bem na raiz do cabelo. Ele ajuda a crescer os fios mais rápido e ajuda a fortalecer os fios também. Lembrando que esse tônico que eu estou usando hoje é o de alho, mas eu já mostrei o de rícino também para vocês. E ele não tem cheiro. E logo após eu vou fazendo uma massagem no couro cabeludo para o produto aderir bem à raiz e ao couro do cabelo. Logo após eu passo vitamina A. Essa vitamina é uma mistura de óleos, mas serve qualquer óleo que você tenha aí. Óleo de argã, óleo de coco ou óleo de rícino. Eu espalho bem assim por todo o cabelo. Lembrando que eu faço isso à noite antes de dormir, uma vez na semana. E essa é uma equitação que eu faço, é para o cabelo sugar bem os nutrientes dos óleos vegetais enquanto eu dormo. No dia seguinte eu só lavo meu cabelo com shampoo, passo uma máscara e um condicionador e é esse o resultado. O cabelo fica bem molinho e bem hidratado.